Quem vê ela assim diz que tá tudo bem Ninguém imagina que tudo acabou Já quem me olha percebe em meu gosto Estou sofrendo, morrendo de amor Enquanto ela tá por aí numa boa As coisas pra mim vão de mal a pior Eu sei que ela não quer saber mais de mim Que tudo entre nós acabou, teve fim Mas é que a saudade judia sem ter dó Tanto sofrimento eu nem sei se aguento É como se ninguém talhasse por dentro O quanto eu lutei e briguei por esse amor E acabei perdendo Quando tudo se acaba alguém sai machucado Perdido sem chão, coração quebrado Não foi diferente É assim que eu me sinto Sem ela ao meu lado Enquanto ela tá por aí numa boa As coisas pra mim vão de mal a pior Eu sei que ela não quer saber mais de mim Que tudo entre nós acabou, teve fim Mas é que a saudade judia sem ter dó Tanto sofrimento eu nem sei se aguento É como se ninguém talhasse por dentro O quanto eu lutei e briguei por esse amor E acabei perdendo Quando tudo se acaba alguém sai machucado Perdido sem chão, coração quebrado Não foi diferente É assim que eu me sinto Sem ela ao meu lado Não foi diferente É assim que eu me sinto Sem ela ao meu lado Oh, moda boa, sigo!